e agora vou alimentar anapaula anapaula mais anapaula que eu trouxe de rio então porque ela está um pouco fome é 40 vou alimentar 50 gramas tem que ser muito acho que é bom ser preciso então temos anapaula 50 gramos eu vou adicionar água 50 gramos e pouco a pouco até conseguir 50 52 eu vou retirar com um colher essa é esta adicional não sei muito temprano muito cedo para falar português então eu vou utilizar farina de fazer pão que é mais forte eu vou artisan bread flour no brasil você tem isso também uma farina muito muito boa mas pode ser qualquer farina que é branca então 50 50 gramas pouco a pouco é então vou retirar 2 graus ah tá bom 50 50 gramas e depois vamos misturar assim até que até que tudo está unido não sei como se diz mas não precisa misturar muito acho que assim tá muito bom então só com tudo a colher ok isso depois é importante é tapar como algum alguma coisa na tapa papel plástico então como eu estou utilizando estou utilizando estou utilizando um prato eu vou utilizar papel plástico é muito bom para isso isso e aí e aí porque você tem que 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 § conservar a umidade dentro da massa isso então eu também tenho um termômetro e agora mesmo a temperatura aqui é 78 graus não sei exatamente quanto é em celsius mas essa é a temperatura é ótima para que a massa fermente em três horas uma coisa assim vamos ver o que acontece mas sim eu tenho um termômetro pertinho dela porque se é muito frio então você vai tardar mais mas você pode colocar no seu microwave micro onda adentro provavelmente mais quente outra coisa que eu faço isso que você pode colocar no seu forno é mais ligar a luz porque se você liga a luz o forno é mais quente tá esse é o que foi o primeiro passo então três horas passaram você pode ver umas bolinhas aqui mas eu vou fazer o teste para ver se a fermentação foi e está para ver se Ana Paula está lista eu vou ver primeiro parece você ver as bolinhas parece que sim então eu coloco um pouco e aqui em água e ela flutou você vê tá flutando é só querer dizer que Ana Paula está lista para fazer pão o próximo passo é utilizar a receita com essas porções e colocar Ana Paula farina e água só só isso então eu vou colocar e quanto é massa-madre 57 graus ok eu tenho que retirar tá um pouquinho um pouquinho a tá 57 então colocou aqui céu outra vez vou colocar 257 de farina que eu vou utilizar a farina de pão porque eu adoro isso é mais forte tem mais força que a farina regular 257 de farina regular 257 de farina de pão porque eu esqueci que eu tenho uma colina aqui então eu tenho que tenho que retirar um pouco 28 57 isso então esta receita também tem 28 gramos de farina integral é muito bom porque dá eu tenho que retirar um pouco eu vou colocar isso mas literalmente é um pouquinho 7 graus gramos então eu vou completar com farina de pão eu acho que não tenho se você não tem como eu agora mesmo tenho muito um pouquinho eu vou colocar isso mas literalmente é um pouquinho porque não é quanto é 28 tá retiro um pouco 20 tá 28 28 come on tá bom então agora vou adicionar água que precisa ser água filtrada 200 200 pouco a pouco vou colocando 200 gramos 200 gramos é é quase quase ok 200 então agora vai o processo que eu quero mostrar para você que é a mistura eu utilizo eu utilizo não sei se eu posso encontrar uma colher especial esta mas você pode utilizar esta também ou qualquer coisa que seja um pouco grande para misturar esta então eu faço assim é misturar misturar mas lembra que não é amassar é só misturar precisa que toda a farina este misturada que este úmida você viu que tem a água então eu utilizo uma fata para retirar daqui e poder continuar misturando porque algumas vezes como se diz a farina se pega se cola a colher de amassar não sei o nome desta coisa então você vê que eu estou misturando até que não há farina seca eu tenho que misturar um pouco mais porque ao fundo você vê que a farina essa farina eu tenho que misturar separo o retiro o colher de misturar massa pode ser qualquer coisa você pode comprar no Amazon se você precisa mas no Brasil eu não tinha eu tinha uma coisa de responder assim eu utilizo isso tranquilamente no Brasil porque não consegui esta então eu vejo que é um pouco você vê de farina eu vou integrar um pouco mais com a mão porque húmedo no centro para que se pegue isso agora sim ok você viu agora mesmo não tenho recíduo de farina seca aqui está ok primeiro passo agora eu vou tapar com papel ah não agora eu vou utilizar se vocês tem não sei como seja chapéu de banho não sei como se diz realmente ah shower cap chapéu de banho talvez seja o nome eu coloco isso é muito bom você vê assim então eu vou levar ou deixar deixar que o talis se chama procedimento mas não se conhece como se chama em português a temperatura 78 grados Fahrenheit por duas horas eu vou colocar aqui eu vou deixar duas horas tá bom agora que você finalizou de utilizar Ana Paula você pode guardar esta Ana Paula na geladeira até a próxima semana que você tem que alimentar outra vez para fazer o pan ou para simplesmente alimentar porque você não quer que a Ana Paula mora tá bom então agora eu gosto de colocar 10 gramos de sal porque acho que o pão é mais gostoso então agora vamos adicionar a sal aqui tá minha massa para que você possa manejar as coisas melhor com suas mãos você mais mãos você tem que é colocar um pouco de água ó assim é umedecer as mãos então é como você pode ver a massa agora tá assim você viu que você pode estirar esticar assim que você pode esticar e não se rompe se rompe um pouquinho mas você pode ver que eu posso esticar agora começa a romper mas se você estica um pouco e se rompe não está lista precisa mais tempo de esse processo que se chama autolize não sei como se diz em português então essa massa está lista depois de duas horas eu vou adicionar lentamente assim a sal é outra vez com as mãos é úmidas como você vê você vai a misturar assim misturar três minutos uma coisa assim porque você quer que a sal esteja distribuída por toda por toda a massa por todo o pão não sei como se diz massa madre todo o pão todo o bolo eu posso sentir em minhas mãos a massa você pode utilizar qualquer técnica que você acha mas é a pessoa que me ensinou como fazer isto ela faz assim no bolo mas eu sento que a sal está distribuída como você pode ver é um pouco pegoso ou pegajoso tiki não sei como se diz então agora eu tenho a sal você vai fazer bolinho tá você deve tentar doblar assim em quatro lados para fazer criar tensão em o bolo você viu então eu vou doblar assim e é um bolo talvez está sticky mas depois não vai fazer não vai estar sticky então esse é o primeiro passo você adicionar sal misturou criou um bolo agora você vai tapar outra vez e deixar a mesma temperatura 30 minutos ok agora mesmo passou meia hora então vamos ver como fica a massa então você pode ver que a massa a massa está não tem a mesma tensão que quando eu estava do folding earlier mas agora a gente tem que fazer um doblar a massa para criar criar essa tensão então outra vez você vai umedecer suas mãos para poder fazer isto sem sem que a massa se pegue as suas mãos então você vai fazer assim estirca dobla estirca dobla 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 e você vai sentir como a massa você é é tensa você viu dobla 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 duas voltas três voltas para até que eu sente que não posso estirca mais como agora você viu tá bom tá bom tá lindo tá lindo tá tenso isso agora meia hora mais tá vai esperar meia hora mais então passou meia hora como você pode ver as esquinas estão mais separadas mais de o bolo então isso é que a gente precisa então agora você vai umedecer as mãos outra vez e vai doblar muitas vezes acho que é dois vezes dois ou três para que o bolo tenha mais força ok mais força mais força assim então você vai fazer isso esta vez e depois de uma mais hoje eu não tenho tempo então eu tenho que sair eu vou fazer só essas três vezes mas você tem que fazer quatro vezes você pode fazer cinco vezes mas a intenção é que depois que passa a meia hora o bolo é o bolinho está forte tem consistência então depois que você faz isso quatro vezes você vai colocar o bolo o bolinho não sei como você diz em espanhol o bolinho de pão eu tenho isto é uma é não sei como se diz em espanhol canasta é é wicker basket é mas você não precisa utilizar isso você não tem você pode colocar um bolo assim é colocar muita farina e depois você coloca seu bolo assim assim tapa bem tapa bem e depois eu gosto de colocar um tecido um guardanapo grande de tecido então uma coisa assim pode ser assim que quede muito porque você quere que a umidade permanece lá então você coloca na sua geladeira de doce a vinte e quatro horas Ok André importante você tem que assar seu pão em um recipiente não sei como se diz uma pot que tem que ter tem que ter tapa como isto você viu isso é um um pot de cast iron como se chama em inglês então eu tenho dois tenho esse mas agora vou utilizar esse mas você deve acrescentar isso com o forno para que isso este muito quente quando você vai colocar o pão você viu é mas não tem que ser assim você pode utilizar algo assim antes quando eu não tinha isso eu utilizava é é isto por exemplo é porcelana mas tem tapa você viu é é colocar o pão mas não acrescenta isto porque isto é muito frágil é mas você podia colocar o pão aqui com uma tapa e depois de 20 minutos de assar você retira a tapa entendeu mas agora eu vou ensinar como colocar o pão é no pot então é agora que o forno está aquecentado você retira você retira a geladeira o pão e você vai colocar é em meu caso eu tenho é meu caso eu tenho isto uma coisa que é para colocar o forno é mais fácil você viu mas você pode colocar é papel de forno para para assar é você pode utilizar isto eu vou mostrar depois então eu vou colocar o pão aqui assim você viu por isso eu tenho este basket porque o pão então tem essa forma é muito linda então vou colocar muita farina para que o pão tenha esse color branco muita farina então você tem que fazer um corte cortar cortar o pão porque o pão precisa de respirar é ai não tenho que buscar outro eu tenho outro aqui tem outro então você utiliza uma em espanhol de navaja não sei como se diz então você vai cortar este é o o corte clássico uma cruz cruz assim você faz assim e depois um corte profundo um corte profundo bastante profundo tá isso isso é tudo é mas agora eu vou eliminar um pouco de farina porque a farina se queima com o forno com o forno tá então agora eu vou retirar eu tenho estes guantes que são muito bons porque aguantam calor de 500 graus que é muito calor não não eu vou retirar esta muito pesado e depois vou tirar a tapa eu vou colocar o pão eu vou colocar o pão vou tentar fazer com uma só a mão coloca o pão você coloca a tapa você vai colocar dentro do forno mas precisa duas mãos porque é muito pesado aí 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 está fecho e coloco o timer 20 minutos isso 20 minutos passaram então eu vou ver como fica no sopão oh uau oh uau isso é ótimo 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 você viu como explotou uau incrível assim o pão deve ser assim então agora você vai colocar o pão outros 20 minutos eu acho que em brasil é meus pãos esses pãos que eu fiz eles não cresceram assim porque o forno não tem não ficou nunca ficou muito muito quente então aqui eu tenho um termômetro aqui você viu o forno para poder ver que temperatura tem por exemplo agora mesmo o forno tem que ficar em quatrocentos quanto é quatrocentos 50 graus fahrenheit então este forno da minha casa precisa ficar em 500 graus para que eu tenho que colocar 500 graus aqui para que o forno seja aquecente a quatrocentos 50 então cada forno é diferente mas essa temperatura que que você vê o que você coloca não precisamente não precisa ser exatamente essa essa temperatura que o forno tem então por isso eu comprei esse termômetro eu coloco lá para me assegurar que está muito quente porque se não tem quente ainda se não está quente então esse pão não vai crescer como esse pão então só passou passaram 14 minutos mas eu vou verificar porque eu acho algumas vezes porque o forno está muito quente o pão se assa mais rápido efetivamente eu posso ver que o pão está listo porque você viu que está marrom então não quero que se queime eu vou retirar assim vou tirar assim ah isso lindo 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 esse pão é maravilhoso você viu a cor então esse branco é a farina e você viu como o que aconteceu quando eu cortei eu acho que talvez se houvesse se houvesse se houvesse cortado mais profundo o pão verá aberto mais mas isso é incrível eu não fosse um pão assim é muito tempo então eu tenho um rack não sei como se diz isso uma coisa que eu comprei em uma tenda como é comprar tudo uma coisa um dólar uma coisa assim muito baratinho é que é para enfriar é os biscoitos mas eu utilizo isso vou colocar o pão lá é mas como eu faço ah eu acho que eu posso utilizar uma mão não não posso então você entenda eu vou colocar isso aí para se enfriar é talvez posso assim ah você viu é aí tá é mas uma maneira que você pode é um teste que você pode fazer para saber se o pão tá tá pronto é que você dá uns golpes se só assim o eco com madeira tá pronto você viu então agora você vai deixar que o pão é se enfria um pouco e depois corta é desfruta que maravilha boa sorte tch h tch fil tô com é